Outro, terceiro, o gerenciador de janelas que vem no XxBuntu, que é o mais clean. Bom, entrando aí na área de aplicativos para o seu desktop, porque eu falo para qualquer um, eu venho aqui em público, rasgo todos os meus certificados, quem chegar para mim e falar, olha, com um CD eu instalo o meu sistema e ele está pronto para usar. Olha, eu só consegui fazer isso com distribuições guinolinas. E só consegui fazer rodar perfeitamente, assim, vou dizer, 90% das coisas que eu preciso com o Ubuntu. Instalou aquilo ali, parece o Mandrake nos tempos áureos dele, que a gente instalava até em torradeira. Então, algum dos aplicativos que a gente tem aí, por exemplo, né, todo mundo fala às vezes, ah, software livre é coisa de anarquista, de gente que não tem o que fazer. Aí eu falo, o que você usa na sua empresa? Eu uso Firefox. Ah, é software livre. Hã? Eu uso Thunderbird. É software livre. Aí, o cara fala, ah, putz, minha empresa trouxe um tal de BR Office. É software livre. Que é uma excelente suite de escritório, a primeira e ainda a única brasileira que tem dentro dela, corretores gramaticais com a nova ortografia, né, tem o Vero lá dentro e tem o Gogro, que é corretor gramatical mesmo, por sentença e tudo. Aí nós temos ali o Scribos, que é uma ferramenta para desenvolvimento de jornais, revistas, essas coisas. Aí um amigo meu uma vez perguntou para mim, cara, eu preciso de algo que eu desenvolva o web mais ou menos no estilo do Dreamweaver. Existe o Aptana, Aptana Studio chama. Para quem é desenvolvedor ou desenvolvedor web, o Aptana tem todas as linguagens tops aí, Ajax, Ruby, CGI, PHP. Você já tem todos os plugins lá dentro e você pode desenvolver dentro dele excelentemente. E aí tem o Abword lá, que é também um editor de textos, bacana também, oriundo do Gnome. E nós temos, eu vou mostrar depois para vocês, a gente tem um site que tem todos os aplicativos em ambas plataformas. O que tem no mundo privativo e o que existe equivalente no mundo software livre. Então, muitas vezes alguém pergunta que ainda não utilizou software livre no seu computador, se tem uma ferramenta específica porque ele precisa. Na verdade, normalmente não vai ter só uma, vai ter várias. Ah, mas tem o Office, tem o BR Office, o Open Office, que é a mesma aplicação, é a mesma coisa, apenas um problema de marca, de registro da marca, com todo esse suporte. Ah, mas o Open Office é muito pesado porque o meu PC é muito antigo. A Abword também funciona perfeitamente. Tem o K-editor, tem vários editores de texto. Ah, editor gráfico, tem o Gimp, que substitui o Photoshop. Ah, eu uso o CorelDRAW, tem o Inkscape e assim vai, né? Com certeza você vai ter uma aplicação que resolve a sua necessidade. Aí o meu MSN, tem o Pidgin, tem o Empath, tem o MSN, tem vários, tem Copete. MSN. Não é por falta de alternativas que você pode convencer o seu colega a deixar de usar o Ubuntu no computador dele. Se você for que nem um amigo nosso chamado Juca, do Inkscape, for totalmente software livre, né? Ah, eu não uso Skype. Tudo bem, tem Gizmo, tem Equiga, tem outros softfones totalmente livres. Levando em consideração que nós ainda estamos em janeiro, né? Então, ainda a nossa versão oficial que foi lançada em outubro é a 9.10 Karmic Koala. A próxima versão é a 10.04 Lucid Links. De especial, que eu posso falar do 9.10 Karmic Koala, a principal é... Ubuntu sempre tem essas sacadas de... A Canônica, por exemplo, que é a empresa por trás do Ubuntu. Tem sempre essas sacadas de pôr algum nome que lembre alguma coisa de importante na ferramenta. Por exemplo, o Ubuntu One. O Ubuntu One, ele vai mandar para a nuvem nessa já tecnologia de Cloud Computing. Todos os seus contados, todos os seus dados, ele joga automaticamente para a nuvem, numa conta lá que você pode registrar e tem 2 GB de acesso livre. A vantagem do Ubuntu One, diferente de alguns outros drives virtuais, é que ele vai sincronizar uma série de aplicativos nativos do Ubuntu. Então, você vai ter o Tomboy, que é um aplicativo de bloco de notas, e as suas notas ficam sincronizadas com as outras máquinas que você utiliza. A partir do teu login, do teu registro do Ubuntu One. Vai sincronizar o teu catálogo de endereços do Nova Evolution, vai ficar sincronizado nas várias máquinas. Teus arquivos, então você tem 2 GB para jogar arquivos lá dentro. Então, você tem uma mobilidade muito interessante nas várias máquinas que você pode utilizar. Isso... É gratuito. Lembre bem, gratuito, e isso em suas máquinas. Eu posso ter esse notebook aqui, posso ter aquele aonde eu estiver. Se eu conectar uma outra máquina com o Ubuntu, automaticamente ele traz a minha conta do Ubuntu One e sincroniza lá. Eu não preciso instalar nada, ele faz isso automaticamente. Eu ia apresentar para vocês o Edgar do BR Office, mas ele saiu correndo para lá. Depois ele volta. Ô Edgar, vem para cá. A gente está falando do BR Office e amanhã ele vai falar sobre BR Office e certificação digital. Próximo. Perguntas. Alguns sites aí para vocês terem de informação. Para as pessoas que, além da parte de desktop, que querem aprender mais a fundo sobre GNU Linux, eu indico o Foca Linux. É uma excelente documentação, desde o básico até o avançado. Lá tem tudo, tudo. Sem exceção. O site embaixo lá, aprendoubuntu.com.br, é o site de uma empresa oficial, Partner Canônica, para dar certificações Ubuntu. Porque temos certificações Ubuntu, tanto desktop, quanto para administração, que é a UCP. E a empresa chama Futura. E esse é o site oficial lá da empresa, lá sobre esses treinamentos que é aprendoubuntu.com.br. O site oficial do nosso time, more lá, que é o ubuntu-br.org. O nosso site do time regional. O site do desktop livre. O Camel já esteve falando aqui como contribuir com o Ubuntu. Então, sejam todos bem-vindos ao time, quem quiser participar. A gente está lá para dar informações. Todos esses sites vão ter ajudas, vão ter fóruns, vão ter possibilidades de resolver dúvidas. Isso é uma outra coisa muito interessante no software livre. Você tem uma dúvida, você lança nessas comunidades e alguém vai responder a sua dúvida. É o conceito que quanto mais pessoas veem um problema, mais fácil ele vai ser resolvido. Alguém vai ter a resposta para ele. Então, por mais às vezes estranho que possa ser a pergunta, a dúvida que você tem, sempre tem mais alguém que teve aquela dúvida e conseguiu resolver ou vai ajudar a resolver junto. Então, essa solidariedade que existe entre os usuários de software livre é uma coisa importantíssima. Bom, pessoas. É o seguinte. Perguntas e assim. Visto que, sempre, sem exceção e graças a Deus que continue assim. Todas as palestras que a gente fala sobre desktop livre ou Ubuntu, tem tanta coisa para a gente falar sobre desktop livre que a gente acaba assim. A única palestra que deu legal para a gente foi quando foi de quatro horas. Porque a gente fez um workshop, deu para mostrar muito. Eu vou apresentar para vocês o Edgar do BR Office. Esse é o Edgar. Ele vai falar sobre BR Office Certificação Digital. Também faz parte lá do nosso time também. E quem quiser também tirar dúvidas sobre certificação, ele é a Shurem da CiaCert no Brasil. Bom dia, pessoal. Meu nome é Edgar, como ele falou. Eu sou representante da CiaCert no Brasil. Um deles. Existem vários. Eu vou estar aqui na comunidade hoje de software livre. Aqueles que quiserem ter um certificado digital padrão GPL e CiaCert, é só me procurar na bancada ali e a gente pode fazer um. Está ok? Tenha um bom dia. Aproveite bem o evento. Agora eu tenho dois. Um para perguntas e um para respostas. É o site que você falou dos equivalentes. Bom, rapaziada. Está aberto. Tem algum para ajudar aqui? Bom dia. Meu nome é Kleber. E eu gostaria de saber a questão dos drivers que tem para os softwares livres. Porque eu particularmente tive um problema uma vez com um driver da NVIDIA, que não funcionou direito quando eu fiz a atualização. Eu queria saber como é que é essa questão, como é que as empresas privadas conseguem ter acesso ao código, como é que elas montam o código. Então, o problema dos módulos drives é uma coisa que é complicada. Por quê? Que não é dependente do pessoal do software livre, é o contrário. Muitas empresas, elas fecham de uma forma muito grande seu hardware e impedem o desenvolvimento de drives. Elas não fazem e não deixam ninguém fazer. Então, muitas das coisas que são feitas, principalmente para modens, que é um problema, e alguns outros aplicativos, são feitas por engenharia reversa. Tentando decodificar com muito mais trabalho as especificações daquele equipamento, para se construir um driver que o computador entenda. Agora, isso já tem mudado. As grandes empresas de hardware já têm desenvolvido, ou liberado as especificações para a comunidade desenvolver, ou entregado um drive pronto. Mas ainda existem alguns problemas. É, porque assim, vamos entender tecnicamente o seguinte, o problema não é o driver, o problema é o firmware. O firmware que faz a comunicação com o driver e a máquina. Então, a empresa até disponibiliza o driver, mas o raio do negócio que conversa lá dentro, que é o firmware, não disponibiliza. Então, aí a gente tem esses problemas, há alguns problemas de incompatibilidade com algumas coisas. Mas, por exemplo, para cargo de conhecimento, tem uma impressora lá em cima da nossa mesa, uma impressora Alex Marx. Eu tenho o Ubuntu na minha casa e quero instalar uma impressora. Primeiro lugar para procurar impressora, openprint.org. Tem lá o drive, compra impressora. Geralmente as impressoras Epson e HP funcionam diretamente, é plug and play mesmo. Não tem que pegar o driver e às vezes o drive não funciona, baixar da internet. Às vezes lá, aquela versão lá do janela não dá ainda o suporte à impressora, que todo mundo casseta a gente, porque, ah, vocês não dão suporte. Ué, e o outro lá, que dá suporte na versão outra e porque mudou a versão, não dá mais suporte. E para instalar uma impressora HP, precisa de um CD de 400 megas no Windows e no software livre, é só acertar que ela funciona. É cinco, no máximo dois minutos. Você pluga a impressora e ele aparece lá, olha, pronta para usar. É fácil. Muito fácil. Eu quero deixar, assim, novamente, todo mundo que precisar, eu estou hoje até uma hora lá. Pode falar. Eu estou hoje até uma hora lá, no stand lá da coordenação aqui na frente. Quem quiser me procurar... A primeira mesa aqui, ó. Primeira mesa ali, onde tem um computador em pé lá, pode procurar que eu estarei lá. Outra coisa importante. Muita gente tem notebook, eu vejo, né? Existe um site que se chama linuxmobie.org, também. Esse site tem, basicamente, ah lá, um netbuntu remix. Temos um netbuntu remix lá, ó. Que já é uma versão, assim, no Carmico e Koala, As grandes preocupações da Canonical foi, primeiro, compatibilidade de hardware. Segundo, os netbooks que estão saindo. Nós precisamos ser 100% compatíveis a eles. Então, vamos fazer o seguinte. Temos uma distribuição para eles também, netbuntu remix. Essas distribuições são... Essa distribuição é específica para esses netbooks, assim, que já funciona ali. Temos um Dell, é Dell Mini esse? É um HP também, eu já instalei nele. Na versão 8.0... Isso é a gente que sai instalando? Na 8.04 era horrível de instalar nesse. Na 9.0.10, vai que vai que é uma beleza. Tem uma versão, o Juice, ou GOS, que é específica do Ubuntu, para a virtualização. E a primeira impressão é que é a primeira versão, assim, distribuição do Ubuntu para a virtualização específica. Só que há muito pouca documentação e hoje, atualmente, eu rodo a versão mais atual numa máquina virtualizada em servidores VMware. Em um SXI 4.0... 4.1. Tem da comunidade Ubuntu alguma preocupação em ir mais adiante nessa parte de servidores virtualizados? Olha, eu, particularmente, não conheço essa distribuição. Agora, as preocupações que a comunidade tem com os servidores, existem times oficiais, tipo, Ubuntu Server. Time de segurança, no Brasil, time de segurança do Ubuntu, existem, sim, preocupação. Tanto que, assim, no Ubuntu Server, existe uma ferramenta de gerenciamento chamada Landscape. Essa ferramenta faz todo o gerenciamento dos servidores e do parque de hardware que você tem na sua empresa ou onde você for instalar. Eu, particularmente, a distribuição que você falou, eu não conheço. Até mesmo porque, assim, a gente pega muito firme em desktop, né? Eu, particularmente, trabalho com servidores, mas eu não conheço. A gente pode sentar ali e ir atrás e a gente descobre. Sempre tem um time, alguma comunidade tem, com certeza deve ter no Outpad. A internet tem documentação, mas ela é muito escassa. A gente pode ir atrás de quem é o responsável oficialmente por algum time dessa distribuição. Porque, se existe a distribuição, com certeza tem uma comunidade por trás. Sempre tem uma. Nosso amigo lá da ponta. Eu queria saber sobre agora a era móvel. Está vindo Android e tudo mais por aí. Não sei se não seria um nicho, um campo interessante para a galera começar a conhecer e, quem sabe, se adaptar mais e se acostumar mais com o software livre e com esse sistema todo. Se tem desenvolvimento voltado para essa área, como é que está esse campo? Da área de telefonia móvel, assim. Deixa eu lá. Especificamente na distribuição Ubuntu, não existe ainda uma aplicação, apesar de existir um convênio no desenvolvimento de algumas aplicações. Agora, a gente vem sempre esperando que o software livre tenha implantado cada vez mais nos dispositivos móveis e embarcados. Nos netbooks e hoje nos celulares, seja nas várias distribuições. Mas já tem qualquer mesmo que está se desenvolvendo? Na Nokia, saiu um dispositivo com o Ubuntu. Particularmente, é assim, atrás do Ubuntu existe uma empresa chamada Canonical. Esta empresa investe pesado. Com certeza, em todas as áreas que estão surgindo ou que já estão falando, eles têm alguma coisa lá. Só que, assim, muita coisa não é divulgada por questão de estratégia de marketing, por questão de estratégia da própria empresa. Mas, assim, a gente sabe que a Canonical tem parceria forte com o Dell, tem parceria forte com o Intel, tem parceria, sim, com dispositivos móveis, né? Então, assim, agora, especificamente o que eles estão fazendo, nós, comunidades, não sabemos muito. Mas a gente consegue ter uma noção do seguinte, com certeza, se sair alguma coisa, a Canonical está com o pé lá. Porque eles são fortes e eles investem forte, né? Uma das coisas que o pessoal brigava era a ferramenta que a gente tem para todo o projeto do Ubuntu e, além de outros projetos, que era o Lautepad, né? Ser o código aberto, open source. Agora já é. Então, assim, é... Muitas pessoas perguntavam antes, né? Quando começou a se falar de cloud computing, Ah, a Canonical tem alguma coisa? Veio a 9.10 já no top, com uma ferramenta super estável, né? E já com a vertente comercial dela. Porque o Ubuntu One, se você quiser pagar por um espaço maior, você paga e você tem suporte por isso. Não, e esse ano, todas as pesquisas, qualquer revista especializada, coloca que é o ano em que, nos celulares, dispositivos móveis, o software livre está crescendo. Então, é o Android, é uma Emo da Nokia, que é um sistema operacional completíssimo, roda qualquer aplicativo lá dentro. Eu já tive um tablet desses. Você roda a B-Word, você roda a Gnumeric, você roda tudo lá dentro. E tem que ter ganhado cada vez mais, vai ser os fabricantes. Quanto mais os fabricantes vai, mais soluções vão tendo. Última pergunta aqui, que já levantaram um cachar várias vezes. Sobre TV de digital, é a próxima palestra. Oi, tudo bem? Muito joia. Eu sou... Hoje em dia, na verdade, eu evoluí um pouco, mas eu estou a nível de usuário ainda. Não programo... Sempre somos usuários. É, então... Hoje em dia, eu estou usando duas distribuições no Linux. O Slackware e o Ubuntu. Até eu comecei com o Ubuntu, pela popularidade dele, que cresceu bastante, né? Lá no site do DistroRatch, lá. Está entre as mais baixadas, né? Então, eu procurei instalar ela. Só porque eu caí em alguns problemas, em algumas versões, por exemplo, por causa de atualização, dependência. Quando você baixa um CD, eu acho uma coisa muito boa. Por exemplo, a realidade do Brasil é diferente, é muito grande as diferenças, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem acesso discado e ganha o CD, ou tem a possibilidade, por exemplo, até de se cadastrar no site da Canonical e eles mandarem enviar o CD, recebe em casa. Só que chega, por exemplo, essa versão, instala, a pessoa quer usar algum programa mais, de repente, algum outro software, acaba caindo em dependência. No Slackware, por exemplo, eu instalei ele, instala a versão full, o pessoal fala muito em dificuldade e tal, mas instala a versão full dele e em 30 minutos está com quase todos os pacotes instalados que precisa ali. Às vezes, você acaba em algum outro pacote que precisa procurar, é até mais difícil. Tem o caso da interface gráfica também, por exemplo, que ele não usa o Gnome, mas tem outros projetos que tentam suprir isso, por exemplo, o Neo Geyslack, que eu estou usando. Eu gosto, realmente, do Gnome. Acabei instalando todas as interfaces, instalei o Gnome também. Eu queria saber se, de repente, para o Ubuntu existe algum projeto, de lançar algum software, um CD adicional, alguma coisa que suprisse essa parte de dependência, se você conseguisse baixar uma versão bem completa, que suprisse essa parte de dependência de pacotes? Bom, a gente tem duas alternativas. Uma, para usar os pacotes offline. Ele está perguntando o seguinte, eu instalei, fiz a instalação bonitinho do CD, só que depois vem um monte de versão, e eu não quero ficar baixando uma coisa, uma por vez. Aí eu tenho uma alternativa mais simples, tem uma aplicação chamada APT1CD. Eu pego de uma máquina, eu tenho que baixar em algum lugar primeiro, e eu faço uma instalação, baixo todas as atualizações, os pacotes, os programas que eu preciso, para uma máquina. Aí eu rodo esse aplicativo, ele vai gravar um CD, prontinho, como um repositório. E eu jogo nas outras máquinas, ele já busca lá e atualiza a tua máquina. Isso é uma alternativa mais elegante. A outra é só copiar o cache do APT, e jogar na outra máquina. Que também você vai ter todos os pacotes, que você precisa até aquele momento, certo? Não vai ficar atualizando, sempre você precisa ter a conexão cada vez mais com a web. Não sei se é possível mais uma pergunta. Não é. De qualquer forma, a gente vai estar nessa primeira mesa, todo mundo pode ir lá para a gente conversar, e resolver os problemas juntos. Beleza? É, só... Ilustrando, definindo a pergunta dele, existem coisas que você, de uma certa forma, você tem que baixar no Ubuntu, pelo seguinte, são coisas proprietárias. Então, o Ubuntu, a canônica, não pode distribuir um CD com coisas proprietárias. Por exemplo, se você for rodar MP3 no Ubuntu, você vai ter que baixar o Ubuntu Restrict Extras. São os... são os... os softwares restritos, né? Para rodar MP3, DVD, essas coisas. Então, isso não pode vir num CD. Então, de qualquer forma, você tem que instalar, mas você tem a ferramenta APT1 CD, que você customiza uma distribuição já instalada e configurada, e trabalha nela. Bom, pessoal, muito obrigado. Certo? Estamos à disposição. Chegando os nossos amigos da TV Digital, eu particularmente como coordenador da grade, eu não lembro mais os nomes, mas com certeza eu mandei e-mail. Eu vou abrir lá o site. É um site em russo. É. E aí... Certo. Tudo bem, prazer? Certo. Cristiano? É. É, Cristiano. Eu com certeza mandei e-mail, mas para lembrar o nome de todos os... É, certo. É Sérgio Tercella e... Cristiano Miserra. Sérgio Ferreira. Tercella. Tercella. Sérgio. Sérgio Ferreira. Sérgio Ferreira. Sérgio Ferreira. Sérgio Ferreira. Sérgio Ferreira. Você quer... Pode passar no pendrive? Sérgio Ferreira. Não sei como é que você vai botar lá. Não, é... Mas eu vou fazer uma brincadeira. Sérgio Ferreira. Eu vou fazer uma brincadeira. É. Obrigado. 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 Obrigado.